É todo cheio de grava ao redor E mano, olha o que eu encontrei aqui rapaziada Tem tipo um pino mano, que tá meio solto Que dá acesso e entrada a esse parque aqui ó Que fica do lado praticamente das casas E possivelmente a casa do Cristiano é uma daquelas ali na frente mano Eu real tô com um cagaço lascado Porque mano, a gente pode voltar pra Barcelona preso, cês tá ligado? É molecada, domingão, tamo aqui em Madrid Eu tô exatamente no Passeio de Los Lagos Que é o condomínio onde vive o Cristiano Ronaldo Por incrível que pareça, eu tô no condomínio onde o Brabo mora E essa história toda rapaziada de gravar Casa de Jogador Começou lá atrás, há praticamente dois anos Quando eu comecei a gravar Casa de Jogadores Que eu gravei o primeiro vídeo da Casa do Messi Que viralizou no canal, entrou muita gente nova E desde aí eu comecei a gravar Casa de Jogador Que foi um conteúdo que vocês curtem demais Eu sei que muita gente aqui no canal torce pro Barça Gosta do Messi, é fanático pelo Messi Até porque os meus conteúdos gera em torno de Barcelona né O time do Barça, dos jogadores do Barça Mas enfim, um dos meus grandes sonhos, digamos assim E objetivos até aqui do canal também Até pra muitos de vocês que me pedem Era um dia poder gravar a Casa do Cristiano Ronaldo Poder vir em Madrid E claro mano, a gente tá falando dos dois maiores jogadores da história do futebol Pelo menos na nova era né, na minha opinião E poder acompanhar esses dois caras jogando E a oportunidade que eu tive rapaziada De vir aqui hoje e poder gravar a Casa dele Eu não poderia ir embora Hoje é meu último dia aqui em Madrid Eu tô aqui desde sexta-feira Esse vídeo que eu tô gravando pra vocês é no domingo Eu não poderia de forma alguma mano Ir pra casa sem gravar a Casa do Homem Mas a gente não tá falando de um jogador qualquer Aqui é um condomínio Como vocês podem ver Mano, olha o nível das casas Ali embaixo Não, vou chegar mais perto pra vocês verem Não, primeiramente que é absurdo aqui o lugar Ontem eu gravei a Casa do Vinícius Júnior Pra quem acompanhou no canal Tá o vídeo aí no canal Então pause esse aqui Volta atrás pra quem não assistiu A Casa do Vinícius Júnior Que eu mostrei aqui em Madrid E mano, até ontem era o lugar mais incrível Mais top que eu tinha visto Relacionado a casa, né Condomínio, bairro Enfim, um dos lugares mais loucos que eu tinha visto Até eu chegar aqui hoje Vocês não tem noção Olha essas casas, rapaziada Pela câmera não dá pra vocês terem uma ideia Mas mano, olha isso aqui Olha essas casas, mano É tão grande que parece Nem sei o que parece, véi Olha isso E claro, cheio de grade Aqui pra poder entrar Tem uma guarita bem ali, ó Não sei se dá pra ver Como eu comentei pra vocês O maior empecilho Digamos assim Era chegar até a casa dele Eu procurei bastante Eu vi pela série Da Georgina A esposa dele Mais ou menos A rua As casas ao lado Enfim Eu vi por reportagem também Procurei por alguns jornais, né Que divulgam algumas fotos De cima da casa Enfim Procurei demais Pra poder chegar até aqui E achar a casa dele E rapaziada Fala, mano Que aqui é um dos condomínios Mais seguros de Madrid Se não da Espanha E olha os carros que andam aqui, mano Olha isso É imenso o condomínio E a segurança que é esse lugar Vocês não estão ligados Deixa eu mostrar pra vocês Ele de quebrinha O sistema de segurança Pra você poder acessar A uma parte do condomínio Você não tem acesso direto Às casas Mas pra você entrar Dentro do condomínio Vocês não estão ligados Como que funciona aqui Se liga Muito diferente da casa Do Vinícius Júnior Que eu fui ontem Que é sim um condomínio também Mas você entra Tem uma guarita Mas você entra Você tem acesso Mas aqui, mano Como eu falei pra vocês Esse é um dos condomínios Mais seguros de Madrid Logo aqui na porta Já tem um teslão do Brabo Parado aqui Olha esse carro E aqui é uma das entradas E descendo aqui Nessa rua Bem ali na frente Tem uma guarita Que dali pra lá A gente já não pode passar Rapaziada Bem de longe daqui Dá pra gente ver Algumas casas ali E mano Pra ser bem sincero com vocês Eu vim até aqui Gastei mais ou menos Meia hora Do centro de Madrid Até esse condomínio Olha os carros chegando aí Rapaziada Já pensou A gente tromba Com o homem aqui na porta A mulher dele Tava aqui Que eu sei Ela gravou a série E tal E ela passa muito tempo Aqui em Madrid Rapaziada Até por conta Da casa dele Tá em reforma Então ela passa muito tempo Aqui em Madrid É todo cheio de grave Ao redor E mano Olha o que eu encontrei aqui Rapaziada Tem tipo um pino Que tá meio solto Que dá acesso E entrada A esse parque aqui Que fica do lado Praticamente das casas E possivelmente a casa do Cristiano É uma daquelas ali na frente Mano Mano Eu realto Com um cagaço Lascado Cês não tão ligado Porque mano A gente pode voltar pra Barcelona Preso Cês tá ligado Não é um condomínio normal Que eu tô falando pra vocês É um condomínio do Cristiano Ronaldo Mano A segurança aqui é esquisita Já passou uns dois Três carros de segurança aqui E mano É só um pino que tem aqui Pra gente abrir E entrar dentro do condomínio Mano Será que tá aberto? Mano Tá aberto Rapaziada Isso aqui pode dar muito ruim Cês não tão ligado Bora Bora Nossa Rapaziada Mano Olha isso A gente já tá muito perto Mas eu deixo o carro aberto Viado Não Tá fechado Será que a gente vai pra lá? Mano Aqui tem muita câmera Eu tô com medo de entrar Ir mais perto das casas E dar um B.O Mano Dá ruim Mas real A gente tá muito perto Tem a guarita Do lado de fora Então a única entrada e acesso É pela guarita Pelos carros Que os carros que entram E claro Tem que ter autorização Quem mora aqui dentro Mas a gente passou por essa grade Que tava aberta aqui E daqui me parece Que tem acesso a casa Mano Que eu vou arriscar rapaziada Eu não vim até aqui pra nada Né mano Esqueço Acho que eu vou enfiar lá pra dentro Rapaziada Mano Vambora Mano É um parque Que provavelmente Pras pessoas Os moradores Fazerem caminhada Passear com os cachorros E tal Olha o tamanho disso Tem uma passagem aqui Um creirozinho Pra gente dar um rolê Olha o tamanho disso aqui Moleque Eu tô numa mistura De ansiedade Com preocupação E medo Ao mesmo tempo Porque tipo assim Isso aqui pode dar muito bom Mas ao mesmo tempo Pode dar muito ruim Mano Eu vou mostrar pra vocês A quantidade de câmera Que tem aqui E tipo Mano As casas são enormes Eu nunca tinha visto Casa tão grande Como essas aqui Rapaziada Não é tanto também Que é a casa do Cristiano Ronaldo Né Não é de qualquer jogador Que a gente tá falando E pela localização Mais ou menos Que eu procurei e tal A casa dele Tá exatamente Desse lado aqui Que a gente tá Então não sei se caminhando Aqui vai dar pra mostrar Pra vocês Porque tem muita casa Mano E são todas iguais É meio que um padrão Do condomínio Obviamente Mano do céu Olha isso Olha aí molecada Tamo muito perto Olha as casas aqui Veio Olha isso aqui Olha o tamanho das casas Vocês não tão ligado Olha isso São meio que um padrão Todas mano Olha aqui ó As casas Tem ainda uma grade aqui ó Mas olha a casa ali E ó Deixa eu mostrar pra vocês Onde tá Esse ponto Marcado em vermelho aí É onde é a casa Do Cristiano Se liga É essa casa Que tá marcada aí Que eu vi pelas fotos E tal Onde eu consegui Se liga o tamanho Da casa Rapaziada Essa bem aqui ó Olha o tamanho dessa casa E olha os vizinhos dele né Não fica de fora também Mas dá pra ver Que a casa dele mano É bem maior Do que as dos outros Se liga E olha a parada Que eu falei pra vocês Que não é brincadeira nenhuma Olha a quantidade de câmera Olha aquela câmera ali Parecendo câmera de rodovia De estrada mano Ah bem aqui ó Pra ali Tem outra mais aqui E mano Por todo o condomínio Tá entupido De câmera mano Olha isso Lá na frente tem mais também ó Mano olha o nível Dessas casas rapaziada Não tem condição não mano E é igual eu falei pra vocês ó Ainda tem Uma grade aqui ó Pra poder acessar Literalmente as casas Que dá acesso a casa né mano E bem ali é a guarita ó Onde tá aquela portaria branca ali ó Ali é a guarita Tá ligado? Que é onde os carros né Onde os moradores entram Que dá acesso Ao condomínio de carro Por essas casas aqui Então tipo assim A gente tá nesse parque aqui Que é parque dos moradores né Pra poder caminhar Como eu falei pra vocês E tudo mais Mas pra ter acesso a casa Tem que passar por aquilo ali ainda Ou direto pelo Pela guarita Então mano É quase impossível A não ser que o cara Paga de louco Muito louco mesmo E pula ali pra dentro né mano Mas aí É tipo daqui pra cadeia Tá ligado? Se liga os carros Que vai sair ali rapaziada Olha aí É de Wegon É Mercedes É Porsche Olha a brava Eu cheguei pertinho Da guarita aqui ó Se liga Mano Tem uma Duas Três Uma câmera ali na frente Outra lá Naquela ponta Outra bem ali E olha a guarita Que dá acesso aqui ó Olha isso Não sei se dá pra vocês ver ó Se liga Olha o segurança ali Com o cachorro ó O segurança com o pastor alemão E vai sair num carro aqui agora ó Mano Só carrão top Rapaziada E o segurança ali em cima Com o pastor alemão Pega a visão Não sei se dá pra vocês ver ó Lá em cima Mano Que isso rapaziada É coisa de cinema De filme mano Não preciso nem chegar perto Da casa do homem não É só Já tô Já satisfeito Só de ter chegado até aqui E ter chegado pelo menos perto Da casa onde ele mora Mano Cê é louco É uma sensação Pode parecer besta pra muita gente Ah É só um Tá idolatrando Não Antes que os mimizeiros Falei que tá idolatrando Não sei o que Mano Tô idolatrando ninguém Só tô gravando conteúdo pra vocês Mostrando aqui no canal Pra quem gosta Pra quem curte Quem acompanha Quem ama o futebol Assim como eu Tá ligado Gosta dessas paradas Então eu tô mostrando pra vocês A realidade de pessoas Que é totalmente diferente Da nossa Que mano Pro cara morar na parada Dessa aqui Pro cara ter uma casa Aqui no condomínio É coisa de outro mundo Rapaziada Uma casa dessa aqui Deve valer no mínimo 10 milhões Por aí Pra mais Então é É uma realidade Completamente diferente É um conteúdo Da hora pra vocês Aí Gabriel Fala tu O que que cê achou Mano Top demais Cê é louco Mano É outra parada Né Que eu tava falando Imagina morar num condomínio Desse aqui Gabriel O cara que paga No mínimo Uma casa dessa Vale uns 10 milhão De euro Se for converter em real Não sei nem a cifra Que dá isso aí Tipo assim A alta segurança Que tem aqui Mano É absurda Fala o nível das casas Aí Gabriel Pupu Morar na casa Dessa aqui Só o Cristiano Ronaldo Mano Enfim Se não Olha pra cê ver Só passa a Mercedes E BMW Não Só carrão Não Joe Egan Saindo ali Porsche Mano Cê é louco Imagina Gabriel O homem sai aqui O que que cê O Gabriel falou assim Ah se o Cristiano Passar na minha frente Nem que eu vou preso Mas eu que eu dou um abraço Né Ele fala Cê dá um sorriso Aí que eu vou tirar uma foto Real se tiver oportunidade dessa Cê acha que ninguém pede não Cê é louco Mas o homem é difícil Tá aqui mano O cara é blindado demais O condomínio cês viram aí Como que é a segurança E o Cristiano Ronaldo É blindado demais mano Então pro cara tá assim De bobeira É muito É muito difícil Tô acabando de editar o vídeo Aqui pra vocês Já vai pro ar Daqui a pouco Provavelmente você já deve Tá assistindo o vídeo aí Mas é isso A viagem foi incrível Já tô aqui em Barcelona Tô de volta em casa Mano Foi uma das melhores experiências Que eu tive E um dos melhores vídeos Sem sombra de dúvida Que eu gravei pra vocês Aqui no canal Queria sim ter gravado Muito mais pra vocês Muito mais coisas Mas cês viram aí Impossível entrar Impossível gravar Impossível ter acesso As casas né Como eu mostro geralmente Pra vocês no canal Foi um conteúdo da hora Foi um conteúdo Que valeu a pena gravar Valeu a pena mostrar pra vocês A realidade né Do Cristiano Ronaldo Em Madrid Sabemos que ele mora Na Arábia Saudita agora Enfim Mas ele tem essa casa em Madrid A casa é dele lá Ele tá lá direto Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Já deixa o like Se inscreve no canal Pra vocês não perderem nada Do que vai acontecer daqui pra frente Fechou? E tamo junto hein rapaziada É nóis Fui